Bem-vindos de novo ao JavaScript, continuamos a falar sobre métodos associados aos Arrays e neste caso nós vimos no vídeo anterior a exemplificação do POP, também do PUSH e do SHIFT e neste vídeo vamos ver que nós podemos utilizar outro método associado ao Array para adicionar valores no início do meu Array, ok? O POP colocava no fundo, então neste caso o UNSHIFT vai colocar no início SHIFT faz a remoção do valor, que é o que temos aqui, remove o valor e retorna a STRING neste caso mas se eu fizer por exemplo isto, FRUTAS.UNSHIFT e agora vou passar aqui para dentro, por exemplo, um COCO e o que é que vai acontecer aqui, eu vou agora documentar aqui este termo e reparem o que é que vai acontecer, executar, cá está COCO no cimo do meu Array portanto correspondendo ao primeiro valor se eu quiser introduzir mais, eu posso passar por aqui, por exemplo eu vou colocar aqui entre as minúsculas, posso colocar aqui, por exemplo, UVA e pode ser o ROMA ok, vamos agora refrescar outra vez e cá está a COCO, UVA, ROMA e depois o Array original que eu tinha ora, no entanto, há aqui um aspecto interessante relativamente ao UNSHIFT é que ele me permite devolver o número de elementos que o novo Array vai ter ou melhor, este Array continua a ser o mesmo no entanto, vai obter um novo número de elementos, ok? então, o número de elementos eu posso colocá-lo aqui e vamos fazer assim BR número total de elementos passa a ser número de elementos e reparem então cá está, o número total de elementos passa a ser 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? então, eu usando o método UNSHIFT posso adicionar ou melhor, não só adicionar valores ao Array como também ficar a saber qual é o novo tamanho desse meu Array um outro método que nós podemos utilizar com Arrays é o SLICE ora, SLICE significa cortar ora, o que nós podemos fazer com o SLICE é criar um novo Array a partir de um Array existente neste caso, var frutas podres ok correu-me agora este ok, vamos retirar as frutas podres que estão aqui dentro do nosso Array ok, vamos considerar que as frutas podres são, por exemplo, aqui a banana e o ananás ora, eu posso simplesmente fazer o seguinte é igual a frutas ponto SLICE e agora nos parâmetros podem acontecer duas coisas diferentes eu posso definir um start e neste caso vamos imaginar que eu quero retirar maçã, pera e laranja ora, como maçã, pera e laranja constituem os últimos três elementos do meu Array eu vou fazer 0, 1, 2, 3 ok e agora vou aqui apresentar o frutas podres ok a ideia é a ideia é mesmo esta agora vamos aqui comentar vamos então verificar o que é que aconteceu cá está maçã, pera e laranja que eram os três últimos elementos portanto, eu defini apenas onde cortar e automaticamente o método do SLICE cortou e foi buscar todos os valores existentes no meu Array no entanto, eu posso definir um segundo parâmetro ok, e esse segundo parâmetro define-me o fim isto é, cortar de onde até onde neste caso este é o start e este é o end eu vou cortar, por exemplo, de ananás que é o 1 portanto, 0, 1 até maçã ora, 0, 1, 2, 3 então, eu vou cortar até 3 e agora reparem o que é que vai acontecer cá está ananás e pêssego reparem que o terceiro não apareceu, ok então, se eu quiser que maçã apareça eu vou ter que colocar aqui 4 e reparem então, já aparece maçã e desta forma, muito rapidamente vimos então como utilizar o SLICE ora, vemos então o SLICE e vamos falar sobre o outro que tem aqui mais uma letra que é o SPLICE, ok e o que é que o SPLICE faz? ora, o que o SPLICE faz é permitir-me adicionar elementos ao meu array de uma forma muito especial eu vou aqui colocar, por exemplo, o seguinte eu vou retirar daqui tudo isto e vou fazer isto, frutas ok, vamos aqui frutas pronto SPLICE e o SPLICE tem obrigatoriamente parâmetros ora bem um dos parâmetros requerido e que é obrigatório é o índice é assim eu vou começar a adicionar elementos a partir de que índice e vamos começar a adicionar a partir do índice 1 e vamos adicionar frutas completamente estranhas ou melhor, frutas que não existem depois temos também um outro parâmetro requerido que é o segundo que é a quantidade quantos quantos elementos irão ser adicionados neste caso quantos elementos irão ser removidos ok ora, removidos porquê? porque o método SPLICE permite adicionar ou remover elementos neste caso removendo-os substituindo por outros ok então neste caso se eu deixar ficar igual a zero nenhum elemento vai ser removido no meu no meu array original e agora vírgula e a seguir vou colocar os itens que eu vou adicionar ok então eu vou adicionar aqui por exemplo o teraré e o piriri isto é giro ok é demasiado piegas para o exemplo mas penso que dá ora vamos reparar então o que é que acontece aqui nada porquê? porque temos aqui frutas podres vamos passar aqui para frutas novamente frutas vamos refrescar executar e cá está a banana e depois reparem a partir do índice 1 ele adicionou o teraré o piriri e depois continuou o ananás peço e o teraré e o piriri coitadinhos vamos colocar aqui por exemplo figo ok vamos adicionar dois figos ok dois figos ok para voltarmos a ter algum bom sentido algum bom senso aqui cá estão dois figos adicionados ok se eu colocar aqui por exemplo dois vamos ver o que é que acontece vamos refrescar e reparem os dois figos foram automaticamente remover a partir do um ok se eu se eu disser por exemplo a partir do um remover quatro reparem o que é que vai acontecer foram removidos todos que aqui estão um dois três e quatro ficou a laranja e lá pelo meio ficou o figo portanto reparem a flexibilidade do método splice utilizado aqui com os nossos arrays determinados